Ok, eu preciso comprar essa roupa aqui, Gera. Você está... Perdedor? Que isso, Gera? Eu só queria comprar uma camiseta. Você só tem um dólar. Eu acho que você pode comprar isso. Gera, eu vi aquilo do meu próprio pai. Eu devo provar que o pai está errado. Comprar loja, um dólar? Ok, essa loja é minha, só que... Eu vou ter que dar um jeitinho nela, para que não parece estar muito cheiroso ali dentro. Mas eu vou limpar essa loja, Gera. Eu vou limpar essa loja e vou ficar rico. Eu vou ficar rico e vou mostrar para ele que eu posso comprar as minhas próprias roupas. Eu preciso ganhar dinheiro, Gera. Eu preciso ganhar dinheiro. Espera, que prova que o papai está errado 10 milhões? Eu preciso ganhar 10 milhões. Tá, eu acho que eu vou ter um pouco de trabalho com isso. Eu estou explodindo os lixos. Coletar? Ah, são as roupas sujas isso aqui? Olha! Ah, tem como eu colocar as roupas aqui. Ah, são roupas de memes. As pessoas vão comprar minhas roupas de memes. Olha aí, você... Espera, eu acho que eu vou ter que ficar aqui no caixa para receber o dinheiro. Dá dinheiro aí, Gera. Essa roupa é sua. Pode ficar com ela? É isso aí. Eu ganhei o meu primeiro dólar. Olha aí, careca. Dá aqui esse dinheiro, Gera. Dá aqui. Olha aí, mais um dólar. Contratar um amigo. Ah, agora eu contratei um caixa. É isso aí. Agora eu não estou mais trabalhando sozinha. Deixa eu pegar mais roupas aqui, Gera. Coloca aqui. Venham comprar. Venham comprar. É isso aí, clientes. Grana, grana, grana. É isso aí. Deixa mais um dólar aí. Nossa, mas que demora, hein, Gera. Que demora. Deixa eu mesmo pegar esse aqui. Olha só. Dois segundinhos só, Gera. Dois segundinhos e a grana está na mão. Nossa, eu preciso de 16 dólares para contratar outro? Ok, vamos lá. Coloca mais roupas aqui. Vamos vendendo. Ah, eu preciso de outro desse para conseguir pegar mais roupas. Nossa, mas está chegando muito cliente. Calma, minha loja ainda é pequena, Gera. Minha loja é pobrinha. Não tem muito dinheiro ainda para fazer upgrade nas coisas. Vamos com calma, clientes. Ah, aqui são as coisas que eu posso melhorar. Ah, aqui eu posso aumentar para ganhar mais por cada venda. E esses aqui, armazenamento? Dá para armazenar mais roupas? Nossa, calma que tem um cliente esperando. Eu não posso deixar cliente esperando. Já não tem cliente quase. Eu não posso perder meus clientes, né, Gera? Vamos lá. Coloca aqui. Agora a gente está ganhando mais dinheiro por cada venda. Tinho, eu quero uma camiseta dessa também. Já que eu não pude comprar, eu vou vender minhas próprias roupas. E vou ter uma loja milionária, Gera. Eu vou ter um grande negócio. Aqui, passa para cá, passa para cá. Eu vou contratar mais uma pessoa para trabalhar aqui. Olha, é o Dustin. Deixa eu pegar mais roupas aqui. Agora eu vou ficar só recolocando roupas aqui. Pode ir lá, pode ir lá. Não, eu fui precisar ajudar também no cash. Deixa eu dar uma olhadinha no que eu posso fazer aqui. Ah, mais cash, mais cash. Vocês não estão vendo nada. Vocês não estão vendo nada. Dobro de dinheiro, dobro de dinheiro. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Que não aconteceu nada. Que não aconteceu nada. Deixa eu pegar essa roupinha aqui. Deixa eu colocar no provador. Vamos lá. Podem vir. Podem vir. Dar um dinheirinho para a gente. A gente está precisando. Agora eu vou usar esse dinheiro aqui para pegar outro cabide. Pronto. Agora tem dois cabides. Mas eu preciso de alguém para ficar recolocando as roupas, Gera. Eu não vou ficar fazendo tudo isso aqui para sempre. Ai, eu preciso de mais alguém no caixa. Eu só tenho 19 reais. Como é que eu vou conseguir 10 milhões? Eu não vou conseguir, Gera. Será que eu não vou conseguir, não? Eu tenho que pensar positivo? Eu tenho que pensar positivo e trabalhar duro. Olha só. Eu vou contratar mais um amigo. E eu vou usar o resto do dinheiro para melhorar. Os trabalhadores trabalham mais rápido. Mais dinheiro por venda. Mais rápido. Mais rápido. Trabalhem mais rápido. Quanto mais rápido, melhor, Gera. Eu quero mais velocidade. Aumenta tudo isso aqui. Isso. Agora está demorando mais tempo para eles cobrarem no caixa. E isso é importante. Só que eu ainda preciso ficar colocando as roupas aqui. Pega a roupa aqui. Vamos lá, Gera. Continue comprando. Continue dando dinheirinho para a minha loja. A gente está precisando, Gera. A gente está precisando. Olha. Olha o tanto de cliente. Está vindo muito cliente aqui, Gera. Deixa eu reabastecer. Está acabando bem rápido as roupas ali. Olha, estou até me perdendo para falar, Gera. Estou emocionado. Vamos lá. Vamos usar esse dinheiro aqui para aumentar as coisas. É isso aí. Gasta todo o dinheirinho. Nossa, mas precisa de mais alguém aqui. Porque eles não estão dando contas sozinhas, Gera. Deixa eu contratar mais um funcionário. O último funcionário. E depois. Será que eu vou ter que expandir a loja? Vamos lá. Mais manequins, Gera. Mais manequins. E isso aqui? Não. Ah. Agora eu tenho manequins na frente da loja. Eu acho que vão vir mais clientes para cá agora. Eu já tenho 150? Não. Não tenho 150. Vai. Coloca aqui. Reabastece aqui. Mais uma camareira? Agora tem quatro, Gera. Eu acho que já dá para chamar de loja. Olha o tanto de variedade que tem na minha loja. Você só encontra aqui. As roupas de memes. Você só encontra aqui. Não tem mais nenhuma loja do pedaço? Pode ver, Gera. Não tem nenhuma. Olha isso daqui, Gera. Olha aí. Todo mundo trabalhando a todo vapor. E vamos lá que eu preciso de 500 para fazer expansão. Não tem como eu contratar alguém para ficar recolocando as roupas numa manequinha? Será que eu vou ter que fazer isso no manequim? Não. Nos cabide. Será que eu vou ter que ficar fazendo isso? Vamos lá. Vamos aumentar aqui. Trabalhem mais rápido. Mais dinheiro por venda. Olha aí. Eles já estão fazendo em três segundos. Nível máximo. Já é o máximo. Todo mundo vendendo muito rápido. Antes estava 15. Agora em três segundos eles já conseguem vender. Olha aí. Tem alguns clientes até multando. Vamos lá, Gera. Vamos lá. Eu estou sentindo que a gente vai ganhar muito dinheiro aqui nessa loja. Ok. Eu vou usar o dinheiro para expandir. Nossa. Essa parte aqui é mais bonitinha que era. Tá. Eu preciso pegar cabides e contratar funcionários para essa parte da loja. Mas a gente já está conseguindo expandir. Isso é ótimo. Essa parte aqui eu acho que já está completa. A gente já fez 150 vendas. Ainda não. Mas já está vendendo muito. Deixa eu colocar a roupa aqui. Roupa e um funcionário. Já é o suficiente por enquanto. Aí eu pego roupas aqui e coloco aqui. Podem vir comprar desse lado também, Gera. Tem roupas aqui. Aí. Os clientes vão entrar por essa porta. Nossa. Tem que fazer a melhoria separada aqui. Nossa. É separada individual. Olha aqui. Estão demorando para vender aqui. Gera. Mas eu precisava de alguém para ficar reabastecendo as roupas aqui. Eu não posso contratar. É isso aí, Gera. Olha o tanto de cliente. Tem cliente dos dois lados agora. Deixa eu colocar roupas aqui também. Tem dois funcionários aqui. Nossa. Eu estou com mil. Acho que eu vou contratar mais um funcionário para cá. E colocar mais um cabide aqui. E aí preencher dos dois lados, é, Gera. Pega a roupinha aqui. Já tem 150. Aí. Mais manequins aqui para chamar mais cliente. Olha só. Reabastecimento automático. Olha só. Um disco voador ali atrás de você. Olha só. Você não está vendo nada que está acontecendo aqui? Aí. Agora as roupas vão se reabastecer sozinha? Deixa eu ver. Coletar. Aí agora eu acho que eu só preciso preencher uma vez. Deixa eu ver. Eu vou preencher todas essas aqui. Mas será que tem que fazer isso para o outro? Não. Aqui também está automático. Deixa eu ver. Vou abastecer aqui. Vamos ver se está se reabastecendo sozinho. Olha. Está automático. Agora sim, Gera. Agora sim. Eu só preciso me preocupar agora com a gerência do negócio. Deixa eu contratar mais um funcionário aqui. Agora sim, Gera. Agora é só fazer upgrades aqui. Deixa eu aumentar o tempo. Quer dizer, diminuir o tempo. Vou gastar tudo agora no tempo que eles demoram aqui na segunda loja. Isso. Quanto menos tempo eles demorarem, mais vendas a gente consegue fazer. Todo mundo trabalhando bem rápido agora. Aqui dá para aumentar o valor que ganha por venda. Isso também é importante. A gente tem que ganhar mais dinheiro. Aqui está no máximo. Agora eu vou focar nessa loja aqui. Tudo que eu ganhar eu vou gastar nessa loja. Deixa eu aumentar o valor que a gente ganha. O valor também é o armazenamento. Aumenta tudo, Gera. Vai aumentando tudo. É isso aí. Todo mundo trabalhando muito bem. Vamos colocar mais roupas aqui. Eu não tenho dinheiro ainda. Calma que já já eu vou ter 10 milhões, Gera. Fica tranquila. É isso aí. Eita. Tem um bandido. Um bandido entrou na minha loja. Ah, mas ele está comprando. Ele está comprando. Ok. Qual que é a próxima expansão? Ah, 3 mil. Então eu vou juntar 3 mil. Eu acho que a gente vai finalmente liberar lá em cima. É o segundo andar. Nossa, tem 3 pessoas iguais na minha loja. O que é isso? 4, 5. Tem 5 pessoas iguais. Isso aqui, isso aqui. Parece um golpe, Gera. Parece um golpe. Mas tudo bem. Olha, tem mais uma ali. Eu não vou me preocupar com isso agora. Eu estou com 3 mil. Eu vou expandir para o próximo andar. É isso aí. A minha loja agora tem dois andares, Gera. Dois andares. E tem até uma varanda. Uma super varanda aqui, Gera. Eu vou contratar um amigo. Ué, e cadê os manequins aqui? Eu não estou vendo manequins. Quer dizer, eu não estou vendo cabides. Como é que eu vou colocar roupas aqui para os clientes comprarem? Será que eles podem subir aqui para pagar? Para que serve se andar aqui? Ah, eu acho que eu tenho que comprar esse cabide aqui. Era o último cabide aqui que faltava. Deixa eu ver lá em cima agora. Aqui, agora sim. Agora eu posso comprar um cabide para cá. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Será que vai vir cliente subindo aqui em cima agora? Olha, apareceu. Aí sim, Gera. Agora eles estão vindo aqui de cima. Deixa eu contratar mais caixa. Eu vou ter que ajudar aqui também. Porque é a loja nova. É o terceiro andar. A gente precisa dar uma ajudinha no começo, né, Gera? O patrão também precisa trabalhar. É isso aí. Vem aqui, cabecinha. É isso aí, Gera. Vem aqui. Pode vir. Nossa, mas eles estão demorando muito. Eu preciso diminuir o tempo que eles demoram. Só que eu vou contratar mais um agora. E vou gastar tudo diminuindo o tempo que eles demoram para atender. Nossa, mas está muito caro. Que isso? Está muito caro nessa loja aqui para diminuir o tempo. Ok. Deixa eu gastar. Eu vou gastar. Isso. Nove segundos. Ok. Agora eles demoram sete segundos para vender. Já é um tempo legal, Gera. Deixa eu ver como é que estão os funcionários lá embaixo. Se eles estão trabalhando direitinho. Olha só que orgulho. Eita. Olha essa cabecinha aqui, Gera. Que cabecinha. Vamos lá. Deixa eu subir e continuar dando atenção para a minha loja de cima. Porque essas duas aqui já estão funcionando perfeitamente. Eita. Tem uma cliente esperando aqui. Na minha loja não pode ter nenhuma cliente esperando, Gera. Eu vou atender e vou contratar mais um. Agora sim. Nossa. Que isso? Um fantasma. Uma coisa ruim. Como é que o segurança deixou entrar, Gera? Olha. Olha a cara dele. Ele é do mal. Será que eu já completei 250 vendas? Completei. Olha. Tem umas plantinhas na minha loja, Gera. Tem decoração. E 500. Eu já fiz 500. 500. Olha só. Nossa. É a foto do meu pai. E a camiseta que ele não deixou eu comprar. Será que está na parede como motivação? Tá. 7 mil vendas. Eu não fiz ainda. Tá. Eu vou dar uma olhada nas lojas concorrentes aqui. Só para ver como é que está o nível da concorrência. Olha. Uma loja. Ah. Mas essa daqui nem tem o segundo andar ainda, Gera. Tá pobrinha. Deixa eu ver como está o resto da concorrência. Não tem mais nenhuma loja aberta no bairro? Ah. Tem essa daqui também. Mas ainda está pequena. Não está grande ainda. Não é um grande negócio. Olha essa aqui. Olha essa daqui. Está legal. Não. Essa é a minha. Essa é a minha. Não é, Gera? É a minha. Ah. Por isso que está legal. Não. Não é a minha, não. Nossa. Essa daqui tem até isso aqui liberado. Nossa. Tem um cliente no chão. Como assim, Gera? As pessoas caem nessa loja aqui. Nossa. Mas eu vou ter uma forte concorrência com essa daqui. Olha. Não. Eu vou precisar aumentar o ritmo na minha. Eu vou precisar... O que é isso? Os clientes não têm cabeça. Tem alguma coisa muito estranha nessa loja aqui, Gera. Deixa eu voltar para a minha. Galera, vamos ter que trabalhar mais. A concorrência está pesada, viu? Não é brincadeira, não, Gera. Vamos lá. Vamos aumentar tudo isso aqui o máximo que der. O dinheiro que ganha por venda. Aí o tempo. Vamos. Coloca tudo no máximo. É isso aí, Gera. Aumenta tudo que der. Trabalhe rápido porque a concorrência está forte. Olha só. Eu aumentei a capacidade de roupas no cabide. Aqui está 70. Aqui está 7 ainda. Eu preciso aumentar dessa aqui também. É a última coisa que falta para upar aqui. E é baratinho. Olha só. Na outra loja estava 70 também. A minha também tem que estar, Gera. Eu tenho que concorrer com a concorrência. E aqui, como é que está? Olha o último. O último cabide. Completa de roupa aqui. E vamos aumentar tudo que der aqui, Gera. Olha aí. A quantidade de roupa. Vamos lá. Todo mundo trabalhando a todo vapor. Agora eu preciso juntar 12 mil para expandir mais ainda. Porque a outra loja tem essa expansão aqui. Vamos lá. Hora de expandir. Hora de expandir para um novo setor. É isso aí, Gera. Por que a janela aqui não está aberta? Na outra loja estava. Mas tá. Vamos lá. Contrata funcionário. Cabide. Enche aqui. E já pode vir pessoas. Pode vir clientes. Já consigo até contratar mais um funcionário aqui. Deixa eu ver. Eu vou primeiro contratar bastante funcionários. Depois eu encho aqui de roupa no cabide. Senão não vai dar. Vamos lá. Mais um funcionário. Agora eu preciso melhorar as coisas aqui também. Eu tenho que ter dinheiro para tudo, Gera. Olha só o preço que está para aumentar as coisas agora. Ah, eles estão demorando muito. Eles estão demorando muito para atender. O que é isso? Olha, está demorando demais, Gera. Eu vou ter que aumentar aqui. Antes de pegar novos cabides. Eu vou aumentar. Quer dizer, diminuir o tempo que eles demoram para atender. Eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que essa daqui é a última expansão. Não, não é a última expansão. Tem essa daqui de 35 mil ainda. Eu acho que é o outro lado. É o que aquela outra loja lá tinha. Ok. Eu vou contratar o último daqui. Deixa eu encher isso aqui. E aí eu vou aumentar tudo que está aqui. Eita, que isso? Os clientes estão tropeçando, Gera. Eu achei que era só na loja vizinha que acontecia isso. Na concorrência. Tá. Aumenta tudo o tempo, que é o mais importante. Ok. Tá no máximo a quantidade por venda também. Deixa eu ver o armazenamento. Será que dá para encher tudo com o dinheiro que eu tenho? Não. Vai faltar. Mas essa loja aqui está praticamente pronta, Gera. Eu já estou quase. Eu já acho que eu já posso ir para a próxima expansão. Eu só vou tomar um pouco de ar aqui. Enquanto as vendas acontecem. E já volto. Ok. Quarta loja está completa. Agora vamos lá para a próxima expansão. Olha. Essa daqui. E eu acho que a próxima é a última. São as duas que eu vi lá na loja que é vizinha. Inclusive, eu tenho que ir lá ver como está a concorrência. Mas primeiro, eu tenho que deixar a minha tão boa quanto a dele. Contrata uns funcionários aqui. Um cabide. Um funcionário e o cabide já é o suficiente para a loja funcionar. Olha só. Um baixinho, Gera. Olha aqui. Mais um funcionário. Então, são baixinhos os funcionários dessa loja aqui. E como sempre, eu tenho que ajudar no começo da loja. Porque eles não dão conta sozinhos. E o meu tempo é diferente do deles também, olha. Quando vai um cliente lá, eles demoram 14 segundos no começo. Eu demoro menos. Eu demoro só 3 segundos. Mas tá. Eu não estou afim de ficar aqui. Eu preciso cuidar de todas as lojas. Então, eu já vou contratar todos os funcionários que der. Último funcionário. E depois os cabides. Ah, será que eu já completei 7 mil vendas? Não, ainda não. Ah, os clientes estão tendo que esperar para ser atendido. Eu vou ter que aumentar a velocidade com que eles trabalham. Nossa, mas tá muito caro aumentar a velocidade aqui, Gera. É muita grana. Só que eu acho que já deu uma ajudada. Já melhorou um pouco. Ao invés de ficar juntando dinheiro aos poucos. Eu vou deixar... Olha a cabecinha. Eu vou deixar eles trabalhando aí. E vou sentar um pouquinho aqui, Gera. Eu vou sentar aqui. Vou comer esse hambúrguer e esperar juntar o dinheiro para conseguir melhorar essa loja de uma vez. Ok, vamos fazer um upgrade aqui. Aumenta primeiro todo o tempo. É o mais importante. Todo o tempo vai aumentando. É isso aí. No máximo. E agora o valor por cada venda. Tá. Ok. Acho que aqui já é o suficiente. Agora eu junto 76 mil para a próxima loja. Será que é a última? Eu acho que é a última. Ok. Vamos para a última expansão da loja. É isso aí, Gera. Nossa, mas essa parece a mais maneira. O que é isso daqui? Guinada? Um milhão e meio? O que é guinada? Eu tô curioso agora. Nossa, 18 mil para contratar um funcionário. O que é isso, Gera? Tá muito caro. 17 para um cabide. Ok. Vamos lá. Na verdade, essa não é nem uma loja nova. Eu expandi a minha loja. As outras têm uma divisãozinha ali de parede. Essa daqui é por completa. Será que eu já completei 7 mil vendas? Eu completei. O que é isso? Que cabeça é essa, Gera? Vai espantar os clientes e tudo. Ok. Eu não sei se isso daqui é muito legal. Nossa, por dentro é pior ainda, credo. Sai coisa ruim. Deixa eu voltar lá para a minha última expansão, Gera. Ok. É assim que tá a minha última loja agora. E agora eu vou ver o que é esse guinada. Eu tenho dinheiro suficiente, Gera. Eu tô curioso. Parece ser uma expansão. O que é? Teletransporte? É um elevador? Eu tô até com medo de entrar aqui, Gera. Mas eu vou entrar. O que é isso? É um lugar subterrâneo. É uma loja? É uma loja subterrânea? Calma. Contratar funcionário. E cabide? Nossa. É uma loja, Gera. É uma loja subterrânea. E vem clientes aqui. Olha esse cliente aqui, Gera. Que isso? Por essa eu não esperava. Eu vou contratar todo mundo aqui. Olha só. Contratar os quatro. Um amigo. Ok, Gera. Eu já não tenho dinheiro suficiente para equipar toda essa loja aqui de uma vez. Isso é muito legal, Gera. Agora eu tenho uma loja subterrânea. E eu posso aumentar muito o valor que eu ganho por venda? Ok. Olha esse teto. Parece que eu estou no espaço. Isso aqui é um sonho de qualquer um. Eu finalmente tenho uma loja milionária. Agora eu só preciso juntar 10 milhões de dólares. Ok. Eu tenho mais de 10 milhões. Eu fiz todas as expansões. Essa é a última parte da loja. Então eu tenho finalmente uma loja multimilionária. Aqui está tudo muito bonito. Eu finalmente fiquei rico, Gera. Eu finalmente posso provar para o meu pai que eu estava certo e ele estava errado. Eu fiquei rico. É isso aí. Oi. Kim Kardashian. Ela gostou da minha loja. Ela quer comprar a minha loja por 10 bilhões. Eu vendo, Gera. Eu vendo. 10 bilhões de dólares. Olha o meu pai. Ela quer que eu entre para os Illuminati? Quê? Cara. O que é isso? Eu não esperava por isso. Tá. Meu pai não quer que eu entre. Só que como meu pai discordou de mim e eu preciso provar que eu estava certo. Eu vou colocar assim. Será que eu não devia ter feito isso? O que é 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 isso? Labirinto. Como assim, Gera? Ok. Eu não gosto de labirintos, Gera. Eu não gosto de labirintos. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu vou. O que eu tenho que fazer? Ai, tá. Eu vou encontrar a saída. Eu vou encontrar a saída. Eu não gosto de labirinto, mas eu sempre encontro a saída. Ai, eu acho que eu estou indo para um caminho que não tem saída. Ai, 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 ai. Onde? Aqui! Uma porta. Não é uma porta? Não é uma porta. Ai, não é uma porta. Não é uma porta. Continua. Continua. Ai, uma hora eu encontro. Aqui! Ah, o que? Uma bomba? Ah, eu peguei uma bomba. Eu tenho uma bomba agora. O que eu tenho que fazer com essa bomba? Ai, ai, ai. Eu estou com medo porque eu acho que eu vou ter que usar essa bomba. Olha, tem uma luz aqui. Ai, sem saída. O que eu tenho que fazer com essa bomba, Gera? Para onde eu tenho que ir? Eu sinto que eu estou andando em círculos. Ai, uma luz. Uma luz. Não tinha essa luz aqui. Ai, isso é o que? Ai, ai, ai. Eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que eu estou no caminho certo. O que é isso? O que é isso? Uma chave? Ah, deve ter uma porta por aqui, então. Eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. O que? O meu jogo travou. Pera, travou. Não era para isso acontecer? Isso faz parte? Isso faz parte? Será que os iluminates me pegaram? E eu não consigo mais. Eu não consigo mais provar para ele que ele estava errado, não. Eu tenho que ver o que acontece. Aqui. Eu encontrei um vídeo. Eu encontrei um vídeo de alguém... Ai, a pessoa acha. O olho do iluminate. E aí? Explodiu. Ai... Você vence os iluminados. Ih, terminou. É assim que termina? Ah, não. Tem outros finais, ó. Esse final você usa a chave. E o que acontece nesse final? Ele chama de estúpido? E acaba. Você falhou com seu pai? Tem algum final que envolve o meu pai? Ah, tem um final que pega uma tesoura... Ah, e salva o pai. Entendi. Você me salvou. Eu sempre acreditei em você. Eu... Que esquisito. Mas enfim... Eu acabei ficando rico, então tá tudo certo. Se você gostou, deixa o like aí e se inscreve no canal. Estamos quase batendo 2 milhões de inscritos. Eu vejo você nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Até mais. E aí